Olá! Estamos aqui para mais um encontro, não é isso? Um encontro com a língua portuguesa. Vamos pegar o nosso material? Então vá lá, pegue seu livro de português, pegue lápis, borracha e se acomode na frente da telinha, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu notebook, computador ou televisão, certo? Então vamos lá, o que nós vamos ver hoje? Gênero textual, isso mesmo. Qual gênero textual? Expositivo. Vamos ver um texto baseado nisso? Se você quiser acompanhar, esse texto se encontra na página 190 do seu livro de português. Respeitando o piso tátil. Se você quiser, acompanhe aí. A norma técnica NBR 9050-2004 caracteriza o piso tátil pela diferenciação de textura em relação ao piso do lugar. Ele é instalado para servir de alerta ou de linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. Assim, há dois tipos de piso tátil. O de alerta, com bolinhas salientes, e o direcional, com faixas neares em relevo. O piso tátil deve ter ainda cor contrastante em relação às áreas próximas, para permitir a orientação de pessoas com baixa visão. Essa cor diferenciada também serve de alerta para que pessoas que enxergam não utilizem esse recurso. O piso tátil de alerta deve ser instalado em rebaixamento de guias, no início e término de escadas e rampas, próximo a portas e sempre que houver algum obstáculo suspenso ou outros deslíveis, que possam provocar acidentes a uma pessoa que não os enxergue. O piso tátil direcional orienta a locomoção de pessoas com deficiência visual, que sentem as faixas com os pés ou com bengala longa. Portanto, quando há esse tipo de piso, é provável que pessoas com deficiência visual transitem por lá. Então, se você estiver em uma calçada que tenha piso tátil, evite andar por ele. Dessa maneira, você colabora com a mobilidade das pessoas com deficiência visual e evita que elas esbarem sem querer em você, poupando-as de situações constrangedoras e atrasos que percam bengalas ou quebrá-las ou empená-las no choque. E que sofram acidentes mais graves, como colibir com o poste ou no choque, ou cair na rua ou na via de um trem ao tentar desviar de você. Se você não precisa, deixe o piso tátil livre. Não é simples? Esse texto aí da página 190, que nós acabamos de ler, ele se enquadra no gênero textual expositivo. Por que ele se enquadra no gênero textual expositivo? Pelas suas características. É assim que a gente sabe em que tipo de gênero textual o texto está se enquadrando. No nosso caso aqui, nós sabemos que ele é expositivo. Por quê? Porque ele está expondo, ele está descrevendo, explicando um determinado assunto. Que nesse caso aqui, é a utilização de piso tátil. O porquê utilizar aquele piso e porquê a gente deve respeitar e não andar sobre ele. O piso tátil é uma espécie de piso, como mostra aí no nosso texto, que é utilizado por pessoas que têm deficiência visual severa ou baixa para se guiar. Eu acho que vocês já viram, nas ruas, principalmente nas praças aqui da nossa cidade, tem um piso que ele é diferente, ele é vermelhinho e ele sempre segue. Tem um que ele é cheio de retinhos, de tracinhos retos nele, tem um que ele é cheio de pontinhos. Então, cada um daquele tipo de piso, ele serve para uma coisa. Um é um alerta, quando a pessoa que tem deficiência visual pisa nele ou topa nele com a bengala, ela, epa, olha o perigo. Aqui tem alguma coisa que eu posso me bater, me esbarrar. Aqui tem algo que eu posso tropeçar, então ela já fica alerta e ela desvia. Ou, quando ela quer ter uma direção para onde seguir, tem outro tipo de piso, que é o consultocínse, que ela já vai seguir sabendo que ali está levando-a em uma direção. Então, esse texto aí vem tratar sobre isso, sobre como é importante a existência desse tipo de piso e o quanto é importante a gente respeitar que ali é um espaço para alguém que tem uma necessidade maior que a nossa e deixar aquele espaço para essas pessoas que precisam daquilo ali. Então, os textos expositivos, eles fazem descrição, características, trazem a função de algo, a importância, a relevância daquilo ali. É de um lugar, de um objeto ou de uma pessoa. Então, ele vai descrever, ele vai expor tudo que está relacionado, características, funções do que está relacionado àquele objeto, àquela pessoa ou àquele lugar. E tudo dentro de o quê? Uma ideia bem articulada, ou seja, bem escrita. Com início, meio, fim. Ou seja, introduzindo bem o texto, argumentando bem e concluindo bem o texto. Está certo? Então, essas são as características de um texto expositivo. Ele vem expor um assunto, descrever, explicar sobre aquele assunto, seja esse texto tratando de uma pessoa, de um objeto, de uma cidade ou de um assunto específico. Tá certo? Então, vamos agora ver como vocês irão exercitar esse conteúdo na página 82 e 83 do livro de vocês. página 82 e 83. É a atividade que vocês irão fazer. Como assim? Olha lá. É um texto que vocês deverão escrever. O que é que eu vou escrever? Quem vai ler e onde circular? O que eu vou escrever? Um texto expositivo baseado em pesquisa. Isso mesmo. Vocês irão pesquisar. Quem vai ler? Os colegas da escola. Escola. Como vocês não estão indo frequentar a escola, não é isso? Vocês podem enviar para a professora e ela vai ler e ela vai dar a opinião dela com relação ao texto. Se você escreveu ele, obedece um sinal de pontuação. Se você levou em consideração a escrita correta das palavras. Se você levou em consideração a estrutura de um texto expositivo. Onde vai circular seria na escola, mas nesse caso, entre você e sua professora. Olha lá. Vão seguir toda a explicação do que vai ter que ter. Olha lá. Como vocês pesquisarem, vocês vão buscar na internet, certo? Vai acessar um site, uma página da internet. Vai buscar lá um assunto que vocês queiram estar construindo nesse texto expositivo de vocês. Olha lá. Vão utilizar. Vocês irão utilizar informações que sejam interessantes. Utilizar uma sequência temporal do que vocês estão falando. Dê um título para o texto de vocês. E não esqueçam de colocar de qual site foi, se vocês pesquisaram na internet, que vocês tiraram aquela informação. Se foi de um livro, qual foi o livro que vocês tiraram aquela informação. Por quê? Porque quando a gente escreve e a gente está baseado em uma pesquisa, a gente tem que referenciar. O que é isso? É dizer quem foi a nossa referência de onde nós tiramos inspiração para escrever aquele texto. Tá certo? Então, façam com bastante carinho, bastante cuidado. Prestem atenção na pontuação, na escrita correta das palavras e na sequência de como tem que ser um texto expositivo. Tá certo? Beijos e espero vocês no nosso próximo Encontro Virtual com a Liga Portuguesa. Tchau!